Então, esse aqui é o segundo vídeo da tributação. Vamos falar sobre aspectos teóricos, que vai ser um pouco mais comprido isso aqui. Bom, então assim, na verdade, desde os fisiocratas, desde o século XVIII, já existia uma ideia de ter impostos progressivos, ou seja, os mais ricos contribuírem mais. E se a gente lembrar lá do próprio Adam Smith, um liberal ilustre, ele também defendia impostos progressivos. Diz assim, Smith, os súbitos de cada estado devem contribuir o máximo possível para a manutenção do governo em proporção às suas respectivas capacidades. Isto é, em proporção ao rendimento de que cada um desfruta sobre a proteção do estado. É na observância ou na não observância desse princípio que consiste o que se denomina de equidade ou falta de equidade na tributação. E tem outros liberais aí que defendem progressividade, liberais clássicos, progressividade tributária, tá? Bom, posteriormente, acabou se consolidando aqui, né? Vou numa ordem um pouco diferente aqui. Durante muito tempo ficou sem se debater, assim, teorias sobre tributação, né? Que foi se consolidar mesmo no século XX. Então, queria falar aqui da teoria da tributação equitativa, né? Que surge a partir do Fritz Neumark, né? Que defendia, então, equidade vertical e equidade horizontal. Aqueles conceitos que eu tratei no vídeo anterior. E que a tributação deveria guardar uma certa proporção com a capacidade contributiva, tá? Então, as funções da tributação seriam financiar gastos públicos, gerar desenvolvimento econômico e redistribuir renda, né? Então, a tributação tinha que ter tratamento igualitário, de modo horizontal, a mesma renda tinha que ter a mesma tributação. E vertical, tratamento distinto de acordo com a capacidade contributiva, cobrar o mesmo dos patamares diferentes, né? E não alíquotas progressivas, no caso. Então, essa visão aqui surge, ganha força na década de 40, 50, 60 e 70. Era o dorado do capitalismo, o auge da social-democracia. Que tinha a visão de que os impostos, então, tinham que aumentar, reduzir desigualdades, tá? Esse é o ponto. Então, a teoria da tributação equitativa defendia que os impostos teriam papel de, além de financiar os gastos públicos, reduzir desigualdade, né? Com alíquotas proporcionais à capacidade contributiva. Então, essa aqui é a teoria da tributação equitativa. Progressividade no imposto de renda, isenção de imposto de renda, impostos sobre heranças com uma pequena parcela isenta e alíquotas únicas sobre o consumo. O ideal, então, seria, né? Aproximadamente 50% da carga tributária total deveria vir de impostos sobre renda, de pessoas e de empresas, lucros, né? 30% a 40% deveria originar-se impostos sobre o consumo e em torno de 10% a 20% sobre o patrimônio. Então, essas ideias foram implementadas, né? Nesse período aí em que houve uma elevação de impostos sobre a renda. Depois eu trato mais dessas questões e mostrando alguns dados no outro vídeo, tá? E também a teoria da tributação ótima, né? Que se consolida a partir do trabalho... Acaba se consolidando mesmo na década de 70, não é? Mas tem por base, Hansen, de 1927. Então, a teoria da tributação ótima é, na verdade, um agrupamento de vários trabalhos, né? Que buscam... Que tem uma visão um pouco diferenciada. Aqui é a economia mais com um viés liberal, tá certo? Já que o pessoal gosta de usar o viés ideológico liberal, né? Então, ela tem uma visão mais próxima do neoclassicismo, do liberalismo, tá certo? A ideia de que deve-se maximizar o bem-estar social, ou seja, afetar o mínimo possível o consumo e o trabalho e evitar a evasão fiscal, tá? Parte de alguns pressupostos de concorrência perfeita, de agência econômica representativa, retornos constantes de escala, né? E a ideia de que os tributos acabam distorcendo a economia e afetam as decisões dos agentes, então tem que tributar observando isso, né? O imposto de renda, ele afeta as decisões de trabalho, de lazer, e o imposto sobre o consumo afeta as decisões sobre o consumo. Então, um sistema tributário ótimo deve observar essas influências e deve minimizar essas influências, né? E lembrando do trade-off entre equidade e eficiência, né? Então, existe esse trade-off clássico, né? Entre aumentar a eficiência ou aumentar a equidade. E aqui, na teoria da tributação ótima, há uma visão de que deve-se priorizar, então, a eficiência, tá? Ainda dentro da teoria da tributação ótima, os impostos sobre patrimônio devem ser baixos, né? Porque o patrimônio é renda acumulada e a renda já foi tributada, né? Então, deve ter baixa tributação. Só para fazer uma conexão aqui, né? Para não perder a oportunidade, os impostos patrimoniais do Brasil, tá? São federais ITR, sobre propriedade rural, estadual IPVA e ITCD, sobre heranças e sobre automóveis, municipais IPTU e ITB. E tem a contribuição de melhoria que é em todos os níveis, tá? Bom, eu queria falar também aqui da curva de Laffer, né? A curva de Laffer é uma concepção aí, né? Que considera que a tributação, ela aumenta, à medida que aumenta uma alíquota, a arrecadação vai aumentando, mas chega a um determinado ponto em que ela passa a reduzir a arrecadação, né? Então, existiria um ponto, não é? Em que a tributação, que o aumento de alíquota tributária, não é? Faz com que haja uma redução da receita, né? A partir daqui, então, reduziria-se a receita. Então, existiria um ponto máximo de carga tributária, né? Que, a partir dali, haveria uma redução da arrecadação, tá? Devido a desestimular o trabalho e a evasão fiscal, tá? Bom, os testes empíricos que são feitos com relação a isso, não validam muito a curva de Laffer, tá? Aqui tem o teste empírico com o ICMS, de 2006, né? Que diz que alíquotas maiores nem sempre favorecem a elevação da sonegação do ICMS, tá? E esse estudo aqui também, de 2017, estima uma alíquota máxima no Brasil de 40,37%, né? Com dados de 96 a 2014. Mas, de toda forma, há pouca evidência que sustente a curva de Laffer, tá? Não há muita evidência empírica. Bom, eu só queria falar esses dois pontos aqui que acabei pulando. Da teoria da tributação, ótimo, voltando, né? Então, a ideia de imposto sob consumo também vai ter um tratamento diferenciado aqui na teoria da tributação, ótimo, né? Imposto sob consumo tende a ser regressivo na medida em que os indivíduos mais pobres consomem uma participação maior da renda, tá certo? Então, os indivíduos que ganham 200 reais, eles consomem toda a sua renda. O indivíduo que ganha 200 mil reais poupa parte grande da renda. Então, se os impostos estão sobre o consumo, centrados no consumo, né? Os indivíduos mais pobres acabam pagando alíquotas em relação à sua renda maiores, tá certo? Então, por isso são regressivos, certo? Então, impostos sob consumo não são neutros, né? Afetam o consumo, é claro, tá? Isso parte aqui da ideia também da teoria da tributação ótima, certo? Bom, então, teoria da tributação ótima com relação ao consumo, né? Algumas hipóteses, que os indivíduos são idênticos, que devem reduzir, que os tributos devem afetar o mínimo possível a utilidade, né? E que há apenas o imposto sobre o consumo aqui nesse modelo. Bom, o primeiro autor, como eu falei, que dá as bases aí da teoria da tributação ótima é o Ramsey, né? Em 1927, ele foi o pioneiro. Ele escreveu a Contribution to the Theory of Taxation, né? E um dos pontos que ele coloca aqui, que acaba sendo basilar para a teoria da tributação ótima, é que as alíquotas devem ser inversamente relacionadas com a elasticidade. A regra da inversa é a elasticidade, tá? Ou seja, produtos que têm uma alta elasticidade devem ter tributação menor, né? E produtos que têm uma elevada elasticidade, uma baixa elasticidade, devem ter tributação maior. Quais são os produtos que têm maior elasticidade, né? Geralmente são os produtos menos essenciais. E os produtos com baixa elasticidade são produtos mais essenciais, né? Então, por exemplo, a pessoa não deixa de consumir energia elétrica, né? Porque aumentou a tributação sobre a energia elétrica, né? Então, a pessoa não vai dizer, não, hoje eu vou tomar, não vou tomar banho porque a tributação sobre a energia elétrica aumentou, tá certo? Então, produtos mais essenciais, né? Têm baixa elasticidade, geralmente. Então, o Ramsey está sugerindo que esses bens devem ser mais tributados, uma vez que a ideia é afetar o mínimo possível a eficiência educativa, portanto, o mínimo possível o consumo. Os produtos de baixa elasticidade não afetam tanto o consumo com a variação de preço, nesse caso aqui, tá? Então, é a ideia de maximização da utilidade individual sujeita à receita governamental, né? Uma função de maximização de utilidade, né? E dados as condições ali, né? Que eu não vou desenvolver de maximização, tá? Então, a regra de Ramsey, que surge a partir daqui, né? Ele busca, então, né? Como eu falei, afetar o mínimo possível a utilidade e a atividade econômica, né? Desencorajar o mínimo possível o consumo. Então, nessa equação, lá do direito da equação, é chamado de índice de desencorajamento do consumo do bem, J. Então, a ideia é não desencorajar o consumo através da tributação. No ponto ótimo, ele deve ser constante para os bens, né? Então, é isso, né? Esse é o ponto. Ainda que FI linha não seja idêntico à FI, a prescrição de desencorajamento proporcional é exatamente aquela encontrada no problema de Ramsey, né? Então, a ideia de desencorajar o mínimo possível o consumo de bens com a tributação, tá claro? E aí, a gente vai tributar mais, então, os produtos com menor elasticidade. Quanto maior o tributo, mais caro o produto e menor será a sua demanda produzindo-se menos. Então, a ideia é não afetar isto, né? Então, a estrutura de imposto ótimo é obtida quando, dada uma variação de alíquota de imposto, a variação de receita compensa a redução da demanda no caésimo bem, né? Então, não afeta a receita governamental nesse nível, tá? Então, o governo vai calibrar o imposto mais para cima, né? Para produtos que o consumidor reage menos, né? De baixa elasticidade. Pois, com isso, arrecada-se mais rapidamente, sem perder tanto, tá? Bom, os efeitos aqui dos impostos sobre o consumo. Tem o efeito renda, né? Claro, né? Que reduz o poder de compra, né? À medida que os preços aumentam. E o efeito substituição, que altera a decisão, a alocação, eventualmente o indivíduo troca de bens, né? Bom, aqui um ponto que vai lá depois para a teoria da tributação ótima sobre a renda, né? Que os indivíduos, que a teoria considera, né? Que os indivíduos, que a única forma de mensurar as habilidades individuais é através da renda, né? Então, a renda é que diz se os indivíduos são mais habilidosos, mais capazes ou não, tá? E a produtividade dos indivíduos estaria relacionada com a renda. De modo que os indivíduos mais produtivos ganham mais, os indivíduos menos produtivos ganham menos. Então, o nível de salário é o que dá o indicativo aí de habilidade e de produtividade. Bom, o Ramsey aqui, na época dele, né? Defendia esse imposto sobre valores fixos, né? Considerando as habilidades naturais. Bom, então, como a gente não tem como saber muito, né? Quais são as habilidades do indivíduo, né? O second best aí é a gente tributar de acordo com a renda, né? Como eu estava falando. Só que nesse caso aqui, né? Como eu falei, a teoria da tributação é ótima. Ela acaba olhando bem pouco, assim, para a questão da equidade, né? Ela foca mais na questão da eficiência. Bom, então, a partir desse desencadear, surge a regra do inverso da elasticidade, que é aquela ideia que eu estava falando, né? As alíquotas devem ser maiores para os bens que possuem menores elasticidades, né? Para evitar a distorção do consumo. Só que isso tem efeitos regressivos, né? Como eu tinha dito. Então, quais são os produtos que têm baixa elasticidade, né? São os produtos mais essenciais, que acabam sendo mais representativos na cesta dos indivíduos mais pobres. E os produtos de alta elasticidade, eventualmente, são bens supérfluos, né? Bens supérfluos tendem a ter uma alta elasticidade. E aí, esses bens supérfluos, ou bens de luxo, acabam tendo uma baixa tributação, tá? Então, essas regras aqui acabam ignorando os efeitos distributivos da tributação, né? Que acaba gerando um sistema tributário regressivo, né? De tal forma que os produtos mais essenciais vão ser mais tributados. E também, como a gente vai ver depois, né? Há uma tendência de centralizar a tributação no consumo, né? Então, aqui está se levando em conta apenas a eficiência, né? Então, é claro que nós vamos ter tributação regressiva. Outros autores aqui relevantes, né? O Peter Diamond e o James Merz, né? Na década de 70, eles desenvolvem, então, dão sequência ao desenvolvimento da teoria da tributação ótima, generalizando o modelo de Hansen para a economia, né? Só que eles acabam absorvendo a ideia de que há uma rejeição à desigualdade, tá? Então, flexibilizam um pouco essa questão. Então, a política fiscal deve diminuir os impostos sobre os bens consumidos pelas pessoas mais pobres, bens básicos, tá? Então, aqui eles absorvem essa ideia. Já a tributação sobre bens de luxo devem ser mais tributado, mesmo que sensíveis a demandas, né? Bom, a primeira regra é de Peter Diamond e James Merz, né? Quanto mais um bem é consumido por indivíduos que possuem uma elevada propensão marginal a consumir, né? Ou seja, indivíduos pobres, menor deve ser a redução em sua demanda agregada em razão da tributação. Então, não tem muita variação de consumo, né? Em virtude da tributação. E a segunda regra é os bens que apresentam menores elasticidades de preço, de demanda, devem ser mais tributados, tá? Que aqui, a mesma ideia lá que estava presente no Hansen, né? Então, continua essa ideia de tributar os produtos com menor elasticidade de preço, baixa elasticidade, né? Bom, o teorema da eficiência da produção, também de James Merz e Peter Diamond, continua com a ideia de que a eficiência na produção deve ser almejada, né? E que taxas marginais de substituição entre dois insumos devem ser iguais. Então, né, algo que vai se repetir com outros autores, né? Uma ideia de não tributar bens intermediários, né? Porque isso penalizaria o bem-estar da sociedade. O Etchson e o Stiglitz, que são dois autores relevantes também em tributação, né? Sugerem que as alíquotas devem ser uniformes, né? Sobre os bens finais, né? Então, alíquotas iguais para todos os bens, tá? Bom, de toda forma, né? Os impostos, eles podem ser seletivos, né? Como eu falei lá anteriormente, ou não, né? E podem ser cumulativos ou não, né? Então, os impostos podem ser sobre... Cumulativo sobre todas as etapas do processo produtivo ou, né, descontando as etapas do processo produtivo, nesse caso, não cumulativos, né? Os impostos sobre o valor total, né? Afetam mais a eficiência, né? Ou seja, impostos cumulativos. Então, eles estão desaconselhando impostos cumulativos, tanto por afetar a eficiência, porque tem o imposto em cascata, como chamam, né? E também por desestimular a integração vertical. Ou melhor, estimular a integração vertical. Faz com que uma determinada empresa tenda a absorver todas as etapas do processo produtivo, mesmo que ela não seja plenamente eficiente, devido ao sistema tributário. Então, deve-se evitar isso, né? Já no caso do imposto sobre valor agregado, ou seja, não cumulativo, ele acaba sendo mais neutro sobre a eficiência. Bom, então a teoria da tributação ótima sugere uma leicota única sobre o imposto sobre consumo para todos os bens e serviços, tá? E também, né, como a gente vai ver quando falar um pouco mais agora sobre renda, eles estimulam, né, que se priorize aqui o imposto sobre o consumo, né? Em detrimento dos impostos sobre o capital, né? No intento de estimular, então, a acumulação de capital e a formação de poupança por aqueles que acumulam capital, tá? Buscando, então, incentivar o crescimento econômico, tá? Bom, é claro que não se trata de um consenso, né? A teoria da tributação equitativa tem uma visão diferente, como eu já falei. E para falar aqui também de outro autor, o Kaleck, né? O Kaleck tem uma visão bastante diferente, né? Com relação a essas questões da variação da demanda de acordo com a renda dos indivíduos, né? De acordo com o Kaleck, os tributos sobre os mais pobres não geram acréscimo de demanda na economia. Apenas transferem recursos dos trabalhadores para o setor público, uma vez que os mais pobres eles consomem toda a sua renda, né? E os tributos apenas afetam a demanda se forem sobre os mais ricos, né? Porque os mais ricos, eles não consomem toda a sua renda. Então, se o tributo vai financiar o gasto, né? Sobre os indivíduos, sobre os gastos do governo, né? Se for sobre os mais ricos, ele vai aumentar o consumo agregado, a demanda agregada. E vai aumentar a demanda efetiva. Bom, teoria da tributação ótima sobre patrimônio eles não falam muito aqui, tá? Eles recomendam que se tribute relativamente pouco patrimônio, né? E mesmo a teoria da tributação equitativa não sugere-se uma elevadíssima tributação sobre o patrimônio, tá? Levemente progressivas, né? Como aqui no caso da teoria da tributação equitativa a ressalva fica para heranças e doações que devem ser fortemente tributadas, tá? Bom, então eu queria falar aqui da entrar na teoria da tributação ótima sobre a renda, né? O principal autor aqui é o James Merz, né? Que ele escreve esse trabalho em 71, né? E aí ele, bom, os indivíduos têm capacidades diferentes, né? Então, a tributação afeta as escolhas, né? Então, a ideia aqui, digamos, do viés liberal, né? A tributação afeta a escolha, né? E gera distorção no mercado de trabalho, né? E prejudica, eventualmente, a eficiência produtiva por conta disso. Tem o efeito renda, a tributação sobre a renda, né? Que exige que os indivíduos trabalhem mais para manter o mesmo padrão de consumo, caso aumente a tributação. E o efeito substituição, tá? Que, eventualmente, né? Diminui a recompensa pelo trabalho, né? Então, eventualmente, o indivíduo pode pensar de trabalhar menos dado que aumentou a tributação sobre a renda dele, né? E o efeito substituição tende a ser maior que o efeito renda, ou seja, o imposto sobre a renda retiraria, reduziria a oferta de trabalho. E, no caso, como, né? No caso aqui, se for progressivo, vai desestimular justamente os indivíduos mais capazes, né? Os mais produtivos, tá? Bom, então, qual é a ideia aqui? A ideia é aumentar a produção, aumentar a eficiência, né? Seja através do capital ou do trabalho. Portanto, eles sugerem que a alíquota sobre o capital deve ser zero, né? A alíquota marginal igual a zero, né? Depois é do zero capital tax, né? Tributar zero capital. E a alíquota marginal também é igual a zero, ou seja, uma alíquota linear, né? Eles estão sugerindo aqui uma alíquota linear, a mesma alíquota de imposto de renda para todos, né? E eles acabam conformando aqui essa ideia, na década de 70, que a tributação não deve afetar a desigualdade, que a desigualdade deve vir através, a redução de desigualdade deve vir através de gastos públicos. Então, gastos públicos devem reduzir a desigualdade. A tributação, não. A tributação deveria priorizar a eficiência, tá? Então, a recomendação de uma alíquota linear, linear income tax, né? Alíquota linear sobre a renda. E a redistribuição de renda via transferência de renda e gastos públicos. Então, eles sugerem, já sugeririam antes, né? Que os impostos sobre bens intermediários deveriam ter uma alíquota marginal igual a zero, né? E, no caso aqui, a Eticsson e Stiglitz também sugerem que não se deve tributar o capital. Porque isso configuraria o imposto sobre o consumo futuro. Portanto, né? Deve-se tributar apenas o trabalho, tá? E Manquil e outros também, né? Acabam argumentando que a tributação sobre o capital distorce as escolhas intertemporais de consumo e reduzem a poupança, né? Então, a ideia de estimular a poupança, de estimular o capital, de estimular a eficiência, a produtividade, não é? Bom, e tem também aqui que eu queria chamar a atenção o contexto histórico, né? Então, essas ideias ganham força e são implementadas mundo afora, embora não na sua plenitude, que fazem com que, na prática, eles estão sugerindo o quê, né? Redução de impostos para o capital, né? E impostos neutros, não progressivos, né? E focar os impostos sobre o consumo e sobre o trabalho. Portanto, na verdade, o imposto de renda neutro e o imposto sobre o consumo regressivo. Assim, eles estão sugerindo uma tributação regressiva, né? E redução de impostos, né? Isso num contexto, né? Quer dizer, a teoria da tributação ótima e o welfare state e tal, lembrando lá no vídeo do welfare state, ele se consolida, né? O aumento da tributação sobre os mais ricos e serviços públicos num momento em que a União Soviética crescia e tudo, né? O comunismo era uma ameaça. Isso deixa de acontecer na década de 70 e 80, não é? O keynesianismo entre crise, né? O welfare state entre crise, o estado social entre crise, né? E todas essas ideias aqui acabam de progressividade, de estado social, de impostos sobre os mais ricos, acabam caindo. Junto com a União Soviética, tá? E aí, bom, né? Nós temos aí o auge do neoliberalismo, né? Que é Ronald Reagan e Margaret Thatcher, que acabam encampando essas ideias e implementando, dando start aí. Embora eu já tenha começado também no Pinochet, né? O auge aí do neoliberalismo, né? Redução de impostos para os mais ricos, tá? Na ideia de estimular, então, o investimento produtivo, o empreendedorismo, né? E a poupança, tá certo? E que isso acabaria beneficiando os mais pobres, porque na medida que os mais ricos tivessem mais dinheiro, eles acabariam poupando e investindo, gerando produção, investimento, consumo e emprego, né? Então, isso beneficiaria a todos. É o famoso trickle-down, né? Então, você reduz os impostos para os mais ricos, os mais ricos investem mais, geram mais emprego, mais renda e todo mundo ganha, tá? Essa era a ideia. Então, aqui, né? Tem o imposto de renda linear, né? Que prioriza a eficiência e o flat tax, né? Tributação neutra na renda, né? Aqui o James Merles, né? Que os indivíduos mais capazes, eles devem ser estimulados e não tributados, né? Então, tributar desestimula a produção, o trabalho dos mais capazes é ineficiente, né? Os indivíduos com maior capacidade cognitiva são aqueles que têm também mais paciência de poupar. A tributação deve poupá-los, tá? O rendimento do capital não deve ser tributado, o zero capital tax, né? Do ethics on steelits. E o trickle-down, né? Reduzir o imposto sobre os mais ricos beneficiaria os mais pobres, também chamado de regonomics, né? Bom, isso foi implementado, né? Aqui é o histórico de alíquota de imposto de reino dos Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, França e Japão, né? Então, a gente observa aí que, durante determinado período, aqui, principalmente pós-década de 30, né? Uma elevação dos impostos sobre os mais ricos, né? Aqui, o imposto máximo sobre os mais ricos, né? Imposto de renda, alíquotas máximas, quero dizer. Que chegaram aqui, no caso do Reino Unido, a quase 100%, tá certo? Aqui, ó, né? E que, a partir da década de 80, e auge do neoliberalismo, há uma redução dos impostos sobre os mais ricos, tá? Na ideia de estimular a atividade econômica, investimento, etc, etc, ok? Bom, aí começam os problemas, né? O que acontece? Se imaginava que a economia ia crescer mais, né? Só que isso não aconteceu, tá certo? Na verdade, ia acontecer o contrário, né? A taxa de crescimento econômico caiu, né? Então, a taxa de crescimento econômico aqui, de 90 a 2002, a média foi 2,1, né? Enquanto que a intradécada de 50 e 80 foi 2,5, né? Só que aqui ainda pega um período que teve crescimento ali no final, no início dos anos 2000. Se a gente pega aqui, uma série de crescimento econômico mundial, olha, aqui na década de 60, né? Ela estava num patamar aqui de 5, 6%, tá certo? E ela cai aqui para um patamar de aproximadamente 3%, tá? Então, há uma queda aqui, né? O gráfico não mostra tão claramente, mas houve uma redução das taxas de crescimento econômico em diversos países, né? E na média mundial, tá? Mais do que isso, né? Que eu já mostrei em outras oportunidades esse gráfico, que eu acho impressionante. Aqui, o gráfico do FMI de 2017, né? Depois eu vou citar de novo esse estudo aí do FMI, né? Que mostra que houve um aumento da desigualdade, assim, sem precedentes. Quer dizer, se sabia que ia aumentar a desigualdade, tá? Então, se está reduzindo impostos para os mais ricos. Mas a ideia é que eles investissem e gerasse emprego, renda, investimento produtivo. Bom, essa parte aqui não aconteceu, tá certo? Então, houve um aumento de apropriação de renda dos mais ricos, né? Enquanto que os mais pobres, basicamente, mantiveram, que cresceram muito pouco, né? Os 99% mais pobres, né? Então, quase toda a população, vamos dizer. Aqui é um gráfico também, que eu já mostrei em outra oportunidade, né? A captura do crescimento econômico entre 1980 e 2016 nos Estados Unidos e na Europa, né? Então, na verdade, a partir aqui dos 10% que começa a haver alguma diferença, né? Da apropriação de renda, do crescimento econômico, apropriação do crescimento econômico. Os mais pobres estão aqui, tá certo? Então, os mais pobres se beneficiaram pouco, tá certo? Até os 80% aqui, olhando aqui, não se observa muita variação. Mas, a partir daqui, não é? Uma variação mais expressiva, sobretudo a partir de 99%, ou seja, 1% aqui, né? Mais rico, tá certo? Aqui, o 0,1%, né? O 0,01% e o 0,0001%, que é quem, de fato, ganha, né? Uma variação aqui de renda de 300, 400%. É um crescimento da desigualdade, assim, sem precedentes, né? E diversos autores têm observado isso e tal, né? Como eu sempre falo, né? Aqui, o que aconteceu com o neoliberalismo foi um crescimento da desigualdade, que não era surpresa, só que a parte do crescimento econômico é que não veio, né? Então, houve uma avaliação aqui com outros dados, né? Para os Estados Unidos, da apropriação de renda do 1%, que aumentou 138% entre 1980 e 2013, tá? Enquanto que os 90% mais pobres cresceram 15% da sua renda, isso só a partir ali de meados da década de 90, porque antes disso, renda estagnada, né? Tá certo? Bom, então, assim, outra questão aqui que os fatos vão de encontro, né? No sentido inverso do que diz a ideologia liberal, de que aumentaria aqui a produtividade, né? E os salários aumentaria. O que aconteceu foi um crescimento da produtividade, os salários basicamente se mantiveram aqui, até caíram um pouco até meados dos anos 90, depois cresceram, mas muito pouco, né? Enquanto que o salário mínimo real ainda caiu nos Estados Unidos. Então, vou mostrar aqui esse gráfico que é bem interessante, né? Que é o gráfico que mostra a apropriação de renda dos mais pobres e dos mais ricos, né? Feito aqui pelo New York Times, tá? Com a mesma base de dados, na verdade, né? Aqui estão os mais pobres, tá? Aqui estão os mais ricos. Aqui a variação de renda dos mais pobres na década de 80, que era de 3%, e dos mais ricos na faixa aqui de 1,5%. E esse gráfico, ele é dinâmico. Vou mostrar aqui, né? Aqui, né? Os anos passando. Depois ele vai voltar aqui. Ele vai mostrando que ao longo do tempo, ó, 1980 e tal, ele vai invertendo, né? Vai invertendo, 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 até que para os anos 2000, aí, os mais ricos se apropriam, crescem muito sua renda na faixa de 6% ao ano aqui, né? Enquanto que os mais pobres estão com a renda estagnada, né? Ou até com a renda negativa, né? Então, assim, o que que quer dizer, né? Bom, não apenas o sistema tributário, mas também, né? Favoreceu muito os mais ricos e pouco os mais pobres. Então, é isso que tem acontecido, tá? que o crescimento da renda do 1% mais rico e do 0,1% mais rico, né? É um crescimento muito grande da renda aqui, no caso, com dados para os Estados Unidos. Depois eu coloco alguns dados para o Brasil para a gente dar uma olhada no que aconteceu também, tá? 1% mais rico desde a década de 60 até 2015 que pega essa quebra que é o quê? É justamente o neoliberalismo, tá? Década de 80. Bom, então, esse dado aqui também já mostrei em outras oportunidades, né? Na década, no início dos anos do século XX, há um crescimento da participação dos mais pobres na renda, né? Dos 90% mais pobres e a partir da década de 80 aqui, né? Uma queda, tá certo? E o inverso com relação aos mais ricos que caem a participação de renda na década de 40, os anos dourados, não é? Até meados da década de 80 e depois passam a crescer a participação da renda, né? Então, isso aconteceu no mundo inteiro, né? Aqui, aqui, 1% mais rico versus 50% mais rico escondados para o mundo todo, né? Então, os 50% mais mais pobres, né? Basicamente, né? Uma certa estabilidade de renda e os mais ricos 1%, né? Crescente, tá? Essa quebra aqui é a crise de 2008, né? Que, na verdade, isso aqui é riqueza financeira, né? Não vou falar desse gráfico aqui, mas o ponto é este aqui, né? A ideia do Tricondal não deu certo, né? A ideia de que reduzir impostos para os mais ricos e favorecer a vida dos mais ricos e gerar crescimento e prosperidade para todos não aconteceu, tá? Bom, então, o que que acontece, né? Esses autores, muitos deles estão vivos ainda e produzindo, né? E eles chegaram à conclusão, olha, estávamos errados, né? Aquilo que a gente imaginou que acontecia não aconteceu, né? Peter Daimons, as hipóteses da teoria da tributação ótima não são compatíveis com a realidade e é preciso se dobrar aos fatos. Tributar a poupança pode estimular os indivíduos mais capazes a trabalhar mais, né? Ele está sugerindo, então, tributar a poupança, ou seja, tributar os mais ricos. Aqui, também, Peter Daimons e Banks, né? Aqui, sugerindo, então, tributar o rendimento do capital, né? Então, eles propõem aqui tributar parcialmente o rendimento do capital, né? não nas as mesmas, não tributar, continuar tributando mais o trabalho, né? Mas tributar um pouco o capital, né? Essa é a ideia. E aqui, esse livro aqui que eu coloquei, né? The Mer's Review, né? Em que ele faz uma revisão da sua concepção, né? Publicado em 2011, aí. Algo mais recente. Em síntese, né? Ele diz, olha, houve um crescimento da desigualdade muito grande, aquilo que a gente imaginava que ia acontecer não aconteceu, então, eu preciso rever a teoria, tá? E eles estão indo no sentido de aumentar a progressividade. Então, deve-se aumentar a progressividade sobre a renda, sobre o patrimônio. Vou mostrar aqui, né? É uma revisão, né? Sugerindo que não apenas o trabalho deve ser tributado, mas também o capital, os lucros, né? Dividendos, juros, aluguéis, né? Tá aqui a citação dele, né? De 2011, né? Tributar todos os tipos de rendimento, inclusive de propriedade, de poupança, né? Dividendos e ganhos do capital, né? Por quê? Bom, porque se observou que houve um crescimento da desigualdade sem precedentes, tá certo? Nos últimos 30 anos, né? A década de 80, 90 e anos 2000. Um crescimento muito grande da desigualdade, aqueles dados que eu mostrei. E que bom, né? Que é preciso fazer alguma coisa com relação a isso na parte tributária, tá? Então, o lucro distribuído deve ser tributado, tá? O Stiglitz, em 2014, né? É outro autor que também vai no mesmo sentido. As condições para a validade teórica do modelo Zillow Capital Tax não existem, né? Então, é uma ideia de que eles estavam errados, né? De que aqueles modelos tinham hipóteses que não eram realistas e que não se observaram na prática e, lindamente, né? Eles reconhecem isso, né? Os próprios autores que desenvolveram essa concepção teórica e eles vão mais num sentido mais próximo da teoria da tributação equitativa, né? Aqui o Edgson também que é outro autor que faleceu há pouco, mas que antes de falecer ele escreveu um livro aí sugerindo, então, né? Impostos mais progressivos taxar heranças e doações tributar a propriedade de forma progressiva com valores atualizados introduzir um desconto de impostos para as camadas mais pobres, né? De reduzir impostos para os mais pobres e aumentar impostos para os mais ricos. Então, uma ideia de que sim a tributação deve afetar a desigualdade, né? E aqui o Piketty é o autor que ficou famoso aí que vai no mesmo sentido, né? Impostos progressivos sobre riqueza o imposto sobre herança e sobre os herdeiros de forma bastante progressiva e sobretudo sobre os rentistas, né? Que gera aqui uma nova geração de teóricos, né? Aqui o Piketty, né? O problema é que a desigualdade na renda do capital maior do que o crescimento econômico reforçada pela desigualdade de rendimentos em função do capital original conduz frequentemente a uma concentração excessiva e perene da riqueza. Por mais justificáveis que sejam no início as fortunas se multiplicam e se perpetuam sem limites e além de qualquer justificação racional possível em termos de utilidade social. Então, a ideia de que a riqueza herdada se reproduz infinitamente e essas pessoas não trabalham mais e nem precisam herdam fortunas ganham bilhões e estão super felizes curtindo as suas vidas com a justificativa de que é meritocrático mas na verdade não é, tá? Então a ideia é de que tem que tributar o rendimento do capital as heranças as riquezas herdadas e o rendimento todo o rendimento que vier de todas as origens, né? Bom, então na verdade acaba se estabelecendo três subtipos da teoria da tributação ótima, né? O James Merles que diz que tem que tributar o capital a partir de determinado valor, tá? O Peter Diamonds e o Banks que dizem que deve tributar o capital mas com alíquotas menores do que o o que é tributado o trabalho e Stiglitz, Piquetis, Suez, Zuckmann e Atkinson que recomendam uma tributação fortemente progressiva sobre a riqueza sobre o capital e sobre heranças, tá? Todos eles concordam que tem que tributar o capital mas em diferentes níveis, tá? Bom aqui uma comparação entre a teoria da tributação ótima e a teoria da tributação equitativa, né? Que a teoria da tributação ótima priorizava mais eficiência a tributação equitativa mais a equidade, né? Então, assim atualmente está ocorrendo uma convergência nessas ideias, tá? Isso que é interessante, né? Na medida em que os autores da teoria da tributação ótima estão estimulando que a tributação seja progressiva, tá? depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso mas eu queria citar também a teoria monetária moderna a MMT que é que está crescendo aí e tal bastante nos Estados Unidos no Brasil, né? em função digamos assim dos erros, né? Que a teoria econômica convencional tem nos proporcionado aí erros que os próprios autores estão reconhecendo, né? Não apenas na questão da tributação mas também em outras questões de dinâmica econômica de política fiscal e monetária vários autores convencionais estão dizendo olha os dados não batem com a teoria é isso aí, tá? então a teoria está errada e os dados são os dados, né? Então o que a teoria tributária moderna traz aí? Várias novidades que eu não vou abordar todas, né? Mas uma das coisas que eles falam sobre tributos que eu queria salientar é que diferentemente da ideia que a gente tem de que o Estado só pode gastar aquilo que ele arrecada eles dizem olha isso não existe, né? Porque o Estado ele tem o monopólio da moeda, não é? só existe moeda respeitada quando o Estado que garante e ele o Estado não precisa de impostos para gastar ainda mais atualmente em que o número é que a moeda é um número, né? é um dígito ninguém a pessoa tem lá cem mil no banco ela não tem cem em papel moeda nem o banco tem em papel moeda tá certo? é só um número que aí você faz uma compra e transfere para outra conta que vai para outra conta que vai para outra conta então é um dígito tá certo? e isso vale também pela conta do governo o que está acontecendo em vários países nos Estados Unidos no Japão na Suécia que o Banco Central está comprando títulos do Tesouro financiando o Tesouro como? só um botãozinho que ele vai lá perto e entra crédito na conta do Tesouro portanto o Estado não precisa de impostos não precisa de tributos para gastar tá? porque eles se individam na própria moeda e eles não têm restrições quer dizer nenhum Estado quebra na própria moeda tá? que é uma obviedade que a MUT chama atenção né? que é evidente né? aqui uma citação do Ray né? o Estado define dinheiro como aquilo que aceita nos guichês públicos de pagamento é ele que define o que é dinheiro o governo não tem necessidade do dinheiro público para gastar ao contrário o público necessita do dinheiro do governo para pagar tributos isso significa que o governo pode comprar qualquer coisa que seja venda em termos de seu dinheiro apenas pelo fornecimento desse dinheiro então é uma ideia aqui né? que é interessante de que o Estado não precisa de tributos né? e o sentido do tributo é o que o tributo faz? ele retira dinheiro da economia né? e o gasto do governo coloca dinheiro na economia certo? então tributar deveria ser a tributação deveria ser imposta somente quando é desejável que os contribuintes tenham menos moeda né? então quando é preciso enxugar a quantidade de moeda de circulação quando é preciso enxugar a demanda agregada quando é preciso fazer alguma política para combater a inflação ou o o hiper o hiper emprego enfim né? você tributa no contrário não precisa tá? os tributos eles serviriam para enxugar a renda excessiva né? que é uma ideia aí original da IBMT né? não vou dar a minha opinião sobre isso né? mas é é uma ideia que está crescendo e está ganhando espaço no debate na academia e tudo mais tá? então que tem desdobramentos outros né? de política econômica de política fiscal de dívida pública que eu não vou entrar aqui vou voltar isso lá quando estiver tratando sobre dívida pública tá? mas é uma ideia de que o déficit público não é um problema e o endividamento em moeda nacional não é um problema tá? bom voltando lá para a questão dos dados do aumento da desigualdade do efeito da tributação sobre isso né? bom vários organismos multilaterais têm apontado isso né? quer dizer não é apenas os teóricos que reconhecem que eles estavam errados mas vários organismos seja Cepal né? que tem indicado que deve aumentar a tributação sobre patrimônio sobre herança né? e também deve fazer política para evitar paralisos fiscais e tudo né? Internacionalmente mas o próprio FMI tá certo? que digamos assim é ponta de lança aí do liberalismo tem ido nesse sentido também né? então aqui em 2017 no relatório aí fiscal de 2017 eles já colocam todo o relatório no sentido de fazer políticas para reduzir a desigualdade tá? com base naqueles dados que eles mesmos apresentam e tal que eu vou voltar aqui e tal lembro aquele dado lá dos Estados Unidos eles mostram problematizam essas questões né? e que recomendam portanto progressividade tributária que a política de tributação deve reduzir desigualdade recomendo investimento público em educação e saúde renda universal básica e até mesmo questões ambientais que eles estão absorvendo né? então a publicação ressalta que os resultados empíricos não suportam argumentos que taxas de impostos mais elevadas iriam contribuir negativamente para a economia então a ideia de que aumentar os impostos para os mais ricos iria desestimular a economia isso tá errado né? empiricamente se observa que essa ideia tá errada tá? isso aí quem tá dizendo é a FMI é os autores que desenvolveram essas ideias então assim né? quem defende tá fora da realidade né? e aqui mais recentemente agora o próprio FMI também no mesmo documento de 2020 né? que é políticas para sair da crise né? eles acabam estimulando aí o investimento público né? acabam estimulando aumento da progressividade né? sobretudo para as empresas também né? e também políticas de redução de desigualdade e de cobertura dos mais frágeis e dicam também que deve ter maior flexibilidade com o déficit público tá? mas o ponto aqui é a questão da tributação né? então os liberais estão sugerindo que tem que tributar mais os mais ricos então portanto temos um consenso teórico tá certo? que os liberais diziam o contrário agora eles não daram de ideia então os próprios organismos que são ponta de lança do liberalismo então temos uma convergência né? finalmente na na teoria bom então vou encerrar por aqui depois eu vou falar um pouco sobre desigualdade e tributação no Brasil tá? dando sequência aí nessa discussão tá? então nos vemos na sequência